Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos de vinheta! Então gente, eu vou estar gravando hoje aqui, eu vou estar recebendo visita aqui em casa, minha sobrinha vai vir com o pai dela, meu cunhado né, e duas amigas dela vão vir almoçar aqui em casa. E eu não filmei preparando o meu almoço para vocês, porque já tem receita demais, receita não né, mas já tem vídeo demais, eu preparando o meu almoço para vocês. Então, eita menino, não faz isso pai, menina aqui bagunçando tudo. Então eu vou filmar para vocês o que foi que eu fiz para eles almoçarem, um almoço simples gente, hoje é segunda-feira, eu fiz um almoçozinho simples e vou estar filmando um pouquinho aqui, eles almoçam. Então, vou filmar um pouco da minha tarde para vocês, espero muito que vocês gostem, já deixa o seu like, se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas né, sejam muito bem-vindos. Então gente, eu fiz feijão, aqui o feijãozinho, já está tudo pronto. Um arrozinho refogado, um macarrãozinho aqui, ele está bem amarelinho, porque na câmera não dá para ver. Um frangozinho assado, eu fiz em duas panelas, duas frigideiras, aí eu coloquei tudo aqui em uma só, para ficar com espaço no fogão. Aqui eu tenho essa salada, olha como ela está bonita, essa saladinha, fiz essa salada e fiz uma verdura na maionese aqui também gente, olha. Fiz essa verdura na maionese, espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês gostem, que eles gostem do almoço também né. Aí para beber eu comprei um refrigerante, mas como eu estou evitando de tomar refrigerante, eu vou fazer um suco para mim. Né, mas por enquanto é isso né, e vamos acompanhar o vídeo. Gente, minhas visitas já estão chegando né, eu vou lá para o portão agora, para receber eles, eles estão vindo ainda. Aí eu vou lá para frente para receber eles, porque eles não sabem o demorão não. E olha o menino onde está. Deitado, está vendo o cartão aqui de gente, é porque está claro, mas deitado no chão. Estou lá agora para esperar eles, desculpa aqui gente, lavei meus cabelos, mas amarrei, aí como eu falo para vocês, eu não gosto de amarrar meus cabelos molhados não, porque fica tudo feio né. Eu vou estar esperando eles, e o menino aqui no chão. Ó, deitado no chão, doido para sair, aí como eu não saí, ele se jogou no chão. Lá vem gente. Minha sobrinha, meu sobrinho e as duas amigas delas, minhas inscritas, são minhas fãs né, essas duas que vem aí de preto. Olha aí ó, são minhas inscritas, aí minhas fãs, mas nem fã incubada não viu gente. Se meu Deus é deite na BRB. Está vendo só um bolha, viu. Olha aí, gente do sertão é assim, está vendo não. Se meu Deus é deite na BRB. Chegamos galera, o plane está vindo aí. Tá? E agora para esperar eles? Espera aí. Espera aí. Eu não sou acostumada com esses negócios ao vivo. Ela é minha sobrinha, essa de rosa, e aquela dali é a Andresa. E aí galera? Oi! Tamo junto. Aqui é a Lúcia. Fala aí mulher pessoal, pelo amor de Deus. Oi gente. Falta o meu cunhado chegar, está vindo ali. É que o peso faz que ele ia dar mais devagar, né? Não, ele faz de carro. Tá de carro, hein? Ah, Maria. E aí é, vem-te embora. Vem-te embora, chega. Tchau galera do outro. Já vem, já vem. Já vem, pode te mandar. Vem-te embora, bota, entra aí. Pode ir sim. Pega galera. Meu cunhado, gente, esse aí, ó. Pega um daí, meu maguinho. Sabe a comida da Rádia para ele, hein? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ele está comendo mesmo do que a gente agora. E aí, graças a Deus. Gosto de dia aqui. A casa hoje está cheia. A Rádia está dormindo. Vamos comer, vamos comer, que nós estamos com fome. Está com fome. Chegaram agora, mais de uma hora já. E o almoço já está pronto. Deixa eu botar eles para comer. Vou filmar eles comendo também. Gente, olha só onde elas estão comendo. Não é por falta de mesa não, tá gente? A Rádia já está atrás de carne de alguém aí, ó. Aqui, Rádia, ó. Não é por falta de mesa, viu gente? Olha, minha mesa está aqui desmontada. Porque esse menino estava subindo em cima. Você quer cartão? Dá uma olhada aí, Rarizinho, filho. Isso. Aí está sério. Minha filha, ele vai tomar só carne, viu? Gente, hoje eu estou me sentindo do Big Brother. Já está na hora de comer. Você está filmada. A Rarizinha está ótima. Está? Graças a Deus. Você tem que visitar a casa da minha aqui mais vezes. Eu estimarei só prejuízo. Tem meu cunhado aqui também, ó. Meu cunhado aqui. Eu vou colocar para comer para o meu sobrinho. Esse aqui já terminou. Esse aqui foi o primeiro que começou. Está a dieta. Já começou. Morreu de vergonha se escondendo. Se escondendo, ó. Cláudio Vanda é pastor, viu, gente? E ele, essa benção. Se escondendo ali, morrendo de vergonha, Vanda. Lá foi um pouquinho. Malou, ele vai para o Washington, na cidade de São José de São Gugim, e vem o Zé Bé. O Washington é o marido dela, e vem o Zé Bé, que é o filho dela. Minha irmã não vê, gente. Não, quezinho. Eu sou tia dela. A mãe dela é minha irmã. Malou! Vai, irmã, parecida, vendeiro. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Oi, eu não estou com ela de manotar, não, viu? Tô, já corria. Não, mãe, eu vou voltar amanhã, viu? Diz que não está com um pinto de saudade em casa. Misericórdia. E o outro ali, dois para comer, e eu aqui, que vou mandar as meninas. Deixa eu botar o comendo dela aqui, aí eu gravar um pouquinho. Porque aqui é só, é mundiça, gente, é mundiça. A gente veio para a minha casa para lavar a louça. Uai, já comei, tem que dar uma ajudinha, né? É bonito para a tua cara. Peguei a outra ali, lavando. A luz que eu lavando. Voltei para vazar, já vem ela, terminando de lavar a louça. Fica ajudada, hein? Gente, olha, tem um rabão, ó. Não pode ser comendo um bucho para não ver. Tem uma bundona essa minha sobrinha, viu? Queria... Queria ter uma bunda dessa. Eu queria ter um cabelão desse. Só é deixar crescer. É só deixar crescer e não cortar. O problema está encortado, minha filha. Não cortou, ele cresce. Não é, não? Achei, pai. Tu achou o quê? Ficar se escondendo. Já apareceu e ficar se escondendo, Gustavo. Vindo aqui, ó. Agora é minha vez, né? Todo mundo já comeu. Agora é minha vez aqui de almoçar. Ó, meu rosto. Vem atrás de carro. Quer comer, né, carro? Me levantando a mão. Querem pausar o vídeo. Querem pausar o vídeo. Não, filho? Tome. Pega, carro. Tá. Vamos ver? Bora pegar a prancha, tá? Vamos dar? Vamos. Vai. Segura, então. Deixar o pessoal. Vai no carro. Seu carro. O meu cunhado lá atrás, ó. Só relaxando, descansando no almoço. Aqui pagando de cabeleireira aqui, ó. Cabeleireira Leila. Raiane fica dizendo isso aqui direto. Fazendo trancinha aqui no cabelo de Raiane. E aqui tá... E ó, a tia só tá ligando, não. Tinha gente tudo jogada aqui no seu sofá. Tudo bem à vontade. Tudo bem à vontade. Nada. Tá almoçando. Tá almoçando lá no quarto. E a gente tá aqui na sala e o outro tá ali, só relaxando ali. Só descansando no almoço. Já já vai ter um bolinho de fuba. Opa! Quem quer? Tá certo. Um bolinho de fuba que eu preparei ontem. Não diga fuba não, que nem milha. Não é com isso. Deve dizer milha, né? É, bolo de milha. Não, porque bolo de fuba é um e bolo de milha é outro. É. Não, vamos aqui. Um debate aqui agora. É. Porque bolo de milha é um, bolo de fuba é outro. Bota o milha de lá, dica de milha. Eu faço isso também. Só que o meu é só fuba mesmo. E também, né, flocão? É, flocão. O que vai lá comer, não pode ser do que for. Não é o que vai lá. Um cafezinho do lado, com um bolinho de flocão, um bolinho de milha. Não, pera aí, que o café tem que fazer ainda. Não, não pode ser. Tem que fazer o café que eu não fui, não. Tava nem pegando o tu, agora pegou. Agora vai sair. Jamais, querida. Vamos fazer isso. Ali, ó. Tudo jogado ali, ó. Oi. Cabelereira Leila deixou minha filha parecendo uma bruxa, no final. Olha só o resultado. Ela começou fazendo uma trancinha tão bonitinha, de repente, olha só. Desmochou, hein. Desmochou. Oxe. Olha aqui, ó. É uma 15 igualzinho, né? Porque daqui a pouco vai ter... Não, não pode mexer. A gente vai se listar. Mais uma vez, olha aí. Aqui é... Você é maquiadora? Cabelereira Leila, como é que chama? Cabelereira Leila. Cabelereira Leila. É make-up. Olha isso. A Luz Carizama. A minha particular. E essa daqui é a minha cabelereira particular. E Andresa Medeiros. Vai lá no Instagram. Siga. Andresa Medeiros e a Luz Carizama. Só é mulher. Siga. E eu é Deise. Só a Vitória. Só a Vitória, né, Márcia? Vamos de Jesus. Amém. Vou preparar um cafezinho aqui agora, pra gente manchar. A gente comeu um bolinho agora, né? Um bolinho de fubá que eu já vi. Ó, tá aqui. O bolinho. Aí eu vou preparar esse café. A hora do lanche agora, né, gente? Estão aqui as minhas se higienizando, lavando as mãos. Minha, menina. A hora do bolinho de fubá. Começaram os trabalhos. Vamos embora com o bolinho de fubá agora. A outra tá ali escutando o seu que diabo é. A aula. A aula. Ah, tá na aula, meu Deus do céu. E eu aqui gravando, né, na aula. Pega a xícara, porque aqui é xícara de almoço. Porcelana. É, só essa mesmo, porque eu só tô com três xícaras. Mas você faz de plástico. Eu tô com três xícaras, mulher. Eu tinha mais de doze. Quebrou tudinho. Já tem açúcar de xícara. Aí, patrocínio da mesa posta. Mês de pinto. Pai, dica mês de pinto, café. Mês de pinto. Ó, pega um copaicatucinho, meu ou não? Pai, pega essa xícara aí, ó. Aqui, ó. Essas minhas prasicas são matutas. Estão comendo em pé aqui, ó. Na cozinha, não foram pra sala sentar. A outra tá assistindo aula. A outra tá assistindo aula ali. Pronto, então senta de chão. Vem. São doidas mesmo essas pestes. Sem juízo, viu? Ela amou a gente ter vindo, né? Quem? Gostei. Gostei mesmo. Gostei demais. Porque faz seis anos... Vou virar aqui, né? Faz seis anos que eu sou casada e nunca recebi uma visita dela na minha casa. Nunca, 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 nunca. Nem dela, nem da mãe dela. Dela eu. É. Essa daqui que tá sentada. Ela jogada aqui, a minha espinha. Aí, no caso, agora é a primeira vez que ela veio na minha casa, né? E eu tô com a casa, digamos, melhorzinha, que eu posso receber visita. Porque nas outras eu não podia receber ninguém, pelo fato de ser pequena. Aí, então, eu tô realizada mesmo. Tô muito feliz, né? Tô muito feliz, né? Tô ter elas aqui na minha casa. Só posso. Tá alegre. Tá alegre. A minha tia é mais nova. Que é ela. Mais nova que a sobrinha. Mais nova que a sobrinha, tá alegre. Já tem três filhos. Eu nunca tinha vindo na casa dela. Vim hoje. Eu pensava que era o contrário. Patrícia, que era a sobrinha de 10. Tá alegre. Eu tô gravando aqui. Patrícia tem cara de 15 anos. Eita, olha só. Tá vendo, 10zinha? Corpinho de 15. Mas eu sou gostosa. Também sou, viu? Todos nós. Mas aqui eu vou também sim. Mas sou mais nova do que era, viu, gente? Só pra constar. É verdade. Gente, comecei a gravar agora. Calma. Calma. Já tudo se ajeitando ali. Peraí, calma. Chegou mais gente. Tô achando pouco a casa. Chegando mais gente. Gente, elas são do sertão. Do São José do Saaburgi, né, gente? Vocês são de onde? Fala aí. Do baixo do sertão. Fazendo o tour, Rê. Do sertão pro litoral. Nós somos sucessos. Estouro. Elas estão dizendo aqui que são estouradas lá no interior do Brasil. Do sertão. São estouradas. A gente é estourada lá no sertão. Caramba. É de sertão pro litoral. Vai, pia. Essa daqui quando chegou, se jogou na BR ali, né? Na pista. Ela teve que gostar da gente passar por cima. É. No meio da pista. Ela fecha, vê o caminhão e passa por cima. Quem não gostar da gente só resolve se passar por cima. Porque enquanto não passar, nós estamos aí. Estão crentes. O que der, enviamos. Estão crentes. Ai, puxou nas cabelas. Ah, caramba. Minha, puxou nas cabelas. Minha, puxou nas cabelas. Minhas visitas. Vem embora já. De mala e cuia. Vieram. É, gente. Aqui mora a gente. Vira só eu não. Tem mais gente. Aqui. Ainda mais será o mesmo depois que a gente passa por aqui Fortiu, só José do céu Estou indo embora, graças a Deus, essa galera todinha Ih, olha aí, gritando, ih Vamos agora ir embora, brilhar em outro lugar Amém Aí é E lá vai meus filhos querendo ir embora também Então gente, eles já foram embora, né? E eu estou entrando aqui pra dentro de casa agora com esse menino A imagem está ruim porque lá no portão está muito clara ainda, né? Mas eu vou estar encerrando o vídeo agora Espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado Faz seis anos que eu não recebo a visita dessa minha sobrinha Ela nunca veio na minha casa Então eu fiquei muito feliz com a visita dela aqui, né? E ver ela em companhia, né? Com meu cunhado e as amigas dela Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa seu like, se inscreve no canal Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau do Negão ali Tchau 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 Tchau